Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, já leu 1 Cronicas 27 hoje? Ainda não? Vai ler, né? Porque 1 Cronicas 27 é um capítulo que traz os detalhamentos de uma das organizações de Deus que aconteceu no Israel Antigo, nos dias de Davi, da qual nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Aliás, tantas lições que nem dá para eu falar tudo aqui. Então, eu vou apresentar só algumas para você aqui e as demais você mesmo vai receber diretamente do Espírito Santo ao fazer a sua leitura pessoal, particular, você mesmo, na sua Bíblia, lendo 1 Cronicas 27, ok? Afinal, você não é um servo de Deus? Você não é uma serva de Deus? Então, em que lugar você está nesse reino do Senhor? Porque aqui em 1 Cronicas 27, nós temos primeiro as divisões do exército, depois os líderes das tribos e, por fim, os superintendentes do rei. Ou seja, você pode começar alistando-se no exército de Deus. Nem que seja como um recruta, você já estará na importância de estar dentro do processo. Aí diz que Davi nem contou todo mundo, porque a promessa de Deus era de que seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, que não se pode contar, entendeu? As vagas são infinitas e há lugar para você também. E se você for dedicado ao que o Senhor lhe der para fazer inicialmente, Ele poderá lhe colocar como líder. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então, quem sabe você pode até vir a se tornar um superintendente do rei Jesus, não é mesmo? Mas, meu amigo, o mais importante é saber que você sempre terá um lugar especial no coração dEle. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.